Beleza, galera que fala, Mr. Marcosinho, mais ou menos no canal. Bom, galera, hoje é ir com anúncio de uma conta aí. Essa é a Indigig, solta aqui, eu não vendei a continha dele aí, né? E ele pediu pra me dar anunciado no canal aí, né, galera? Bom, ele mandou um videozinho dele pano aí e tal. Então, uma padinha no Zyce, os skills dele aí. Aí, tem uma secundariazinha ainda, né? Quase 400 aí, mas esse aqui é easy de pegar, né? O skill dele já tá já nos 618. E o level também já tá nos 638. Esse vídeo foi de semana passada, né? Ele matou os dragos e tal. Tudo sozinho, né? Ninguém ajudou nele, porque o chá desse aí não precisa de ajuda, né, mano? Chá forte pra caralho. Ele mandou aqui também... Ah, mas antes de eu mostrar ali, vou mostrar pra vocês aqui, ó. O Jigsaw aqui, ó. Melee, top 1 melee, né? Top 1 def. 586. E... Aqui... Top 5 de level, mano, aí, ó. Tá aqui tudo global, né, mano? Tudo global. E... Vamos chegar aqui. Dá uma olhada lá no outro vídeo que ele me mandou também. Me mandou aqui, galera. Um videozinho. Simplesmente... Ele treinando com espada a 5 no dragon, tá ligado? Não é dragon bebê, é dragon, mano. Ó, tirou 5 de dano, viu? E o dragon curou 5 de vida. Sinistro, né, véi? Caralho, eu olhei assim, mano. Puta merda. Falta skill level pra caralho. Pra me pegar e conseguir... Treinar no dragon, então, mano. O cara com esse skill e esse level... Tá tirando isso do dragon, mano? Imagina. Pra tirar um dano mesmo no dragon. Tá doido, tio. O único ruim é aquele que você já sabe, né, galera? O cara vem e puxa o seu bicho. Ou melhor, talvez, né? Puxa, mas como é espada a 5 é mais tranquilo, né? O cara não consegue puxar. Porque o bicho fica travado, né? Mas o cara consegue puxar o bicho de lá da cara do caramba pra vir te encher o saco também. Ou pode ficar tentando te dar mob win. Com um monte de gente batendo, né? Isso que é o foda, mano. Mas é isso aí, galera. O cara treinando nos dragon já com essa skillzinha aí. Ele me disse que tava usando um spectring, né? E um necklence mais 10. Pra bater nele no dragon lá. Então, é isso aí, galera. O contato pra ele... Pra falar com ele aí. Negociar a conta. Ele não deixou valores da conta que ele vai querer vender, né? Então, você vai ter que entrar em contato com ele no Discord, né? Edson, hashtag 9163. Aí você vai dar sua oferta lá pela conta lá. Não vai ofertar pouca coisa, né? Pelo menos uns 10 mil conto lá. Não sei se é tudo isso, né, mano? Mas não é barato também, né, mano? Não sei quanto que ele tá querendo vender a conta. E... Aí você... Eu não vou nem dar valor. Falei brincando, né, meu? Ele nem falou nada comigo, né, galera? Então, veja lá com ele quanto que ele quer na conta dele. E... Valeu, falou. Até a próxima aí, galera. É... E fui! Fui!